Fala aí galera, beleza? Rednai trazendo mais um vídeo. Estamos aqui para trazer uma corridinha, galera, que é a Lipon Mega Skill 15, que é exclusivamente lá no PS4, tá bom? E é só o carro mesmo novo lá. Aí eu estou aqui com o Fiorito e o Gustavo Malandrão, que é o Gustavo Malandrão e o Fiorito. O Fiorito já gravou essa corrida aqui, que ele não conseguiu jogar com a gente, né? Ele até falou no vídeo dele, até postou, tá galera? Eu vou deixar no kart passando aqui para vocês. Eita, caraca, mano, até com o carro tornado eu nem passo, tá? Galera, eu vou deixar aqui no kart passando para vocês o canal do Fiorito para vocês, tá? Que ele já gravou essa corridinha. Ah, e vamos ver se eu vou dar bem isso aqui, mano. Olha o cara, o cara achando que é corrida combatica, manito, é parco, pô. Beleza. Cara, está muito calculado, eu coloquei muito calculado com o carro tornado, velho. Nossa. Então, vamos embora. Eu vou passar aqui, ó. Vamos embora. Eu acho que vou deixar o Fiorito para trás, hein, Fiorito. Vou deixar você para trás, hein, manito. Beleza. Desce aqui, já deixa o carro tornado já, né? Beleza. Ai, mano. Pera, 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 pera. Opa, 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 opa. Ah, fiz errado. Não pode, galera. Deixe bem devagarinho, tá? Bem devagar. Estava trazendo a primeira corrida aqui no PS5, a minha corrida, a minha race. Já trouxe umas corridinhas aí também. Se não passa com três, imagina com outro que não passa. Vamos, vamos. E? Ele não vai conseguir, não, hein? Não vai, não, mano. Ó, o Fiorito já foi. O Fiorito já foi. Beleza. Beleza. E? Deixe devagar, galera. O carro aqui é bem devagarinho. Galera, essa corrida aqui, eu já estava criando desde o PS4. Aí, quando vem a transferência, aí eu acabei transferindo. Aí, já era. Aí, eu achei que ia ficar lá a criação, que eu não tinha nem publicado ainda. Aí, como já estava criado pela metade da corrida, estava com esse carro, porque a corrida ia começar com esse carro aqui, ó. Certo? Aí, como veio um carro novo, falei, quer saber? Vou colocar um carro novo, vai ficar melhor. Beleza, vamos. Ó, assim, galera, ó. Beleza, fechou. Ficou de bola. Cara, eu só estou com medo em uma parte do salto lá, galera. É muito complicado, mano. Muito complicado a parte do salto, ó. Beleza, galera. Beleza. Olha o carro aqui, galera. Olha o carro, olha o carro. Ai. Nossa. Meu carro aí. Já peguei o carro mod já. Começa a cor camaleão. Só roda. Só não liga para a roda, que está feia mesmo, galera. A roda... A roda está uma roda de fusca. Isso. Ô. Beleza, agora de rézinho aqui, ó. Você já sabe os mansetes da corrida. Caraca, mano. Eu tenho que ir devagar, galera. Eu tenho que ir devagar, mano. Eu tenho que ir devagar, mano. Eu tenho que ir devagar aqui, essa parte aqui. Está preso lá, hein. O cara está preso lá. Beleza. Top, top. Mais uma de ré aqui também, ó. Brabo. Agora, só pegar aqui, ó. Só brabo. Ai, papai. Quase. Carro tornado, filho. É difícil, galera. É difícil controlar, porque ele é muito rápido. Fechou. E aqui não tem checkpoint, hein. Ó. Nossa. O 3zinho dele não é muito bom, não, hein, tá, galera. Está aqui, ó. Ai, papai. Ah. Ah, cara. Quero dar um pouquinho, velho. Um pouquinho, um pouquinho. Mas aqui, galera. Não sei se eu não dá para voar até ela no outro lá, não. Pisa. Opa. O carro chega e acelera, ó. Está maluco, velho. Aqui, ó. Ah, mano. De novo eu estou com o carro tornado, velho. Cara, que sofrência, irmão. Que sofrência. Quem é que chegou ali? Fiorito. Ó. Cara, só a metadinha ali, galera. Só a metade. E o carro já voa. Agora aqui é o meu medo, tá ligado? Boa. Perfeito. Perfeito. Só foi o Fiorito chegar aqui que... Conseguiu passar. Ó. Devagar aqui, hein. O carro desse carro aqui é absoluta. Bora aqui. Vamos botar ele devagar. Cai, 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 cai. Não cai nada. Vamos lá. Ih, vamos devagarinho aqui, ó. Cara, é só uma arrancada. Cara, somente com o carro tornado. Tornado louco. Ih. Passou aqui, ó. Nossa. Agora. Galera, eu não joguei muito com esse carro. Então, eu não sei muito bem. Só na hora de criar mesmo. Perfeito. Ai, caraca. A seta bateu bem na hora, mano. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vambora. Aqui, ó. Aqui não tem problema não, ó. Ah, papai. Droga. Como é que eu tô errando? Vamos de novo, hein, galera. Vamos de novo. Ah, 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 ah. Nossa. Biquei de frente. E biquei de frente. Perfeito. Aqui já era. Agora eu vou passar pra ajudar a hélice aqui, ó. Feliz, ó. Brabo. Tá brabo agora pra ajudar a hélice aqui, ó. Tá bonitão, hein, galera. De um red. Aqui já. Ai, meu Deus do céu, cara. Como é que eu... Cara, essa aqui é a parte mais chata que eu odiei da corrida, galera. Perfeito. Já era. Passei. Ótimo. Agora eu vou passar aqui a parte bugadinha aqui, ó. Pera. A pneu aqui. Calma. Nossa, eu achei que eu tava... Trocando. Oh, 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 oh. Preciso. E cheque não. Cheque tá longe, hein, manito. Cheque tá longe. Cheque tá ali, ó. Tem que fazer um percurso grande aqui. Corrida fácil. Nada. Ele tava numa parte aqui que sofreu também, galera. Acho que foi numa parte... Ah, mano. Sério? Ah, sério, mano? Sério? Ah, sério, amigo? Ele sofreu um pouco, galera. Eu digo pra vocês. Sofreu um pouquinho, hein. Ok. Favei. Perfeito, galera. Perfete. Perfeito. Caramba, pega o voo. Boa. Agora sim, agora sim. Agora eu tenho que chegar lá na parte final, mano. Ó. Ó, tem corridinha. Eu leipão. Eu espero que o leipão grava, hein, galera. Eu espero que o leipão grava. Perfeito. Perfeito. Não tem problema de um litro ali pegar, não, tá? Ótimo. Ó. Bravo. Calma. Eu espero que o leipão grava, hein, galera. Eu vou pegar no pé dele pra ele fazer essa corridinha pra vocês aqui, ó. Corridinha aqui. Pô, só tem eu, tem o Fiorito, tem uma galera também. Eu sei que muita gente não consegue, né. Nossa. Aqui eu vou te falar, hein. Aqui vai ser insano. Insanidade. Minha verdade. Ok. Pego no esquema já, ó. Bom, já. O... Vou demorar um pouquinho aqui ainda. Ai, papai. Pega o cheque, papai. Dá pra pegar o cheque assim também. Facilitei, né? Facilitei, né, galera? Ah, passei, galera. Agora sim. Ufa. É. É diamanja. É diamanja aqui na paradinha aqui. Agora vamos picar o pé, galera. Eu tenho que picar o pé. É a única forma. É. Era o trollzinho aqui, né? O trollzinho. Epa. Calma. Cara, aqui eu vou sofrer também. Vou sofrer, vou sofrer. Só derraba demais também, mano. Perfeito. Bora aqui, ó. Tem que pegar com muita calma, sabe? Tem que pegar com muita calma, galera. Quase passei dessa vez. Ai. Beleza. Beleza. A Fioreta tá aqui já também, ó. Se ele não consigo passar. Aqui eu vou meter um pouco devagarinho, sabe? Boa. Passei, galera. O Fioreta tá lá em cima ainda, hein? O Fioreta vai passar já. Foi, Leona. Ai. Eu amo. Cara, é isso mesmo, galera. Terminei ao mesmo tempo com o Fioreta. Mesmo tempo com o Fioreta, galera. Mesmo tempo. O Fioreta terminou com 21 minutos. Eu vou terminar nessa pegada mesmo. Vambora. Bora, mano. Se ajeita o carro aí. Tá com o carro, não tá passando, mano? Pô, passei. Eu posso acelerar, ó. Bravo. Bravo, galera. Galera, agora é o final do trollzinho, tá? Olha aí, galera. Que massa. Olha o troll. Olha o troll, galera. Olha esse trollzinho. Vários xadrez. Eu tenho que adivinhar qual que é o troll. Beleza. Eu vou esperar o Fioreta aqui. Se no caso não der, eu termino. Beleza, galera? Já volto, hein? Que... Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Eu tenho que adivinhar qual que é o trollzinho. Obrigado.